E aí, tudo bem com você? Um ótimo dia, passando para desejar uma ótima semana para você. Que você consiga realizar tudo o que você planejou para essa semana e que Deus abençoe a nossa semana. Bora trabalhar que a gente precisa ganhar real para poder sustentar, senão o negócio não funciona. Eu queria falar também sobre uma experiência que eu tive hoje pela manhã. Eu geralmente corro de manhã logo cedo e hoje o dia acordou realmente muito, muito escuro. E eu fiquei pensando, será que eu devo sair para correr ou vou levar um banho de chuva ou não? E decidi arriscar. E eu percebi que quando a gente arrisca em determinadas coisas, a gente consegue obter resultados positivos. Parece até que o universo conspira ao nosso favor e foi o que realmente aconteceu. Eu fui para a rua, fui fazer a minha corrida matinal e no meio do caminho até rolou alguns chuviscos e eu fiquei ainda pensativo, será que eu fiz a decisão certa? Mas o que eu tirei de lição com relação a isso, é que na vida a gente precisa arriscar para que a gente obtenha algum resultado positivo ou até mesmo negativo. Mas a gente precisa de alguma forma arriscar para saber se vai dar certo ou não. Se a gente não arrisca, como é que a gente sabe se o negócio vai ser positivo ou negativo? E é importante entender que tudo na vida é aprendizado. Mas você deve estar pensando, mas isso é muito clichê, todo mundo fala sobre isso. Aí eu te pergunto, e você tem tomado alguma decisão para saber se você vai ter resultados ou não? Você tem arriscado na sua vida para você realmente obter algum resultado, seja ele positivo ou negativo? É muito clichê, realmente é muito clichê. Porém, as pessoas que têm esse tipo de atitude clichê estão tendo resultados positivos. E você está fazendo o que para obter algum resultado? Está o tempo todo de mimimi aí, se dando mais uma desculpa para não sair do sofá, para não sair do seu conforto e fazer alguma coisa e obter um resultado? Está com medo de quê? Está com medo de que dê certo? Se der certo, você está ganhando com isso. Se você está com medo de realmente fazer alguma coisa e ver que o clichê funciona, é hora de você acordar e parar de mimimi, parar de estar dando desculpas para você mesmo e fazer alguma coisa. Colocar o clichê em ação para ver se para você também funciona. Se para todo mundo o clichê funciona, então o que é que você está esperando? É hora de se movimentar, é hora de fazer alguma coisa. De qualquer forma, você vai adquirir aprendizado, adquirir experiência. Para mim foi positivo, mas já aconteceu em momentos em que eu saí e tomei um banho de chuva. E aí tudo bem, o negativo também serve para aprender. Então o que foi que eu fiz? Não é porque em determinado momento deu errado que eu paralisei. Hoje aconteceu novamente o que foi que eu fiz? Tomei a decisão de sair e a minha experiência foi completamente diferente. Então é hora de você colocar o clichê que você acha que é clichê em ação, para que você obtenha os seus resultados e não ficar parado independente de qual seja o resultado. Foi negativo? Show de bola. Amanhã eu vou tentar de novo. Ou vou procurar onde foi o erro e vou tentar. O que não pode acontecer é você ficar paralisado porque você tomou uma decisão e o resultado foi negativo. É importante você, além de tomar a decisão, independente de qual seja o resultado, você traçar novas metas e fazer novamente. E assim você vai conseguir o seu resultado, o resultado positivo. E não ficar o tempo todo pensando, mas será que para mim vai funcionar? Ah, isso é muito clichê. E só se dando desculpas e não começa. Não faz o que tem que ser feito para que você obtenha os seus resultados. Você só vai saber se o resultado vai ser positivo ou não, quando você tirar a bunda da cadeira e começar a se movimentar. Eu garanto para você que você vai obter resultados quando você decidir que for com vontade, fazer aquilo com vontade, você vai ver que o negócio vai funcionar. Foi só uma experiência que eu tive, eu acho que vale trazer essa experiência para ver se as pessoas acordam. Tem muita gente dormindo o tempo todo, só vendo exemplos acontecerem, mas não põe em prática, não faz nada para que o seu resultado aconteça. Então realmente nunca vai acontecer, a sua vida realmente nunca vai mudar. Então acorde, é hora de você acordar e pôr em prática aquilo que você tem em mente para que você obtenha os seus resultados. E não ficar olhando o tempo todo o resultado dos outros e se dando desculpas sem fazer absolutamente nada. Uma ótima semana para todos e bora trabalhar, bora botar em prática tudo que a gente aprende para que a gente consiga ter resultados positivos. Independente de qual seja o resultado, é sempre positivo, pois o aprendizado é sempre um resultado positivo. Bom dia e tamo junto, vamos pra cima.